Alexandre, XRE300 Vem aqui fazer um lanche na Rainha da Pamonha Em Gravatar Agora vamos Para casa, pegar o retorno ali Voltando, passar pela Serra das Russas Quem não conhece, o Rei das Coxinhas, a direita Aqui é a BR-232, sentido Caruaru O retorno fica um pouquinho longe Fica ali em Gravatar Essa aqui é uma moto Kawasaki VS 650 Tour O ano dela é 2018, comprei ela zero No finalzinho de 2018 Branco, perro, lesado E aí, no finalzinho de 2018, comprei ela Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A outra anda para trás e para frente, e a outra não E a outra vermelha, vou dizer que é macio É horrível Eu achava que esse banco dessa daqui é ruim Comparada com a branca, não com a vermelha, misericórdia Péssimo, péssimo, péssimo O banco da Vulto ZVS, a espuma do banco é de baixa densidade Nem sei se é de baixa densidade, sei que é bem fininha Aí é bem incômodo E não é uma moto confortável não Você sente todas as emendas da estrada Ela é uma moto leve, com rodas de perfil esportivo Aí, muito desconfortável mesmo E provavelmente a suspensão também deve contribuir Com certeza A gente está falando da elétrica, do ZVS Agora aqui a Vestes, para passeio assim, é muito confortável E avicôr, cheio de Sudden e Seca, mas está bem fininha A gente está falando da lâmpada Ascoltão também deve ter que acerto E-fecansão também deve ter que após alexão Porta arrabalha, viremos E-fecansão também deve ter que ir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.